Onde está? Já está filmado? Já filmei, mas você está ilustrada. É, está na escala, mas agora... Eu acho que é Paraguai. Paraguai, Paraguai. É Paraguai. O que é isso? Me assiste! Acho lindo de comprar flores! Concerra, tá bom? A cabeça feita, a visão nas traves Esqueço do medo, não choro por nada No troço do medo e na ponta da areia A terra treina e o tempo serra Quem manda na chuva é o vento Quem manda na chuva é o vento E para Raio, o catavento 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 E para Raio, o lão é do vento E para Raio, o lão é do vento Esvazendo a perder o espaço Vai dar tanta interessante paleta O paleta espiritual... O segão do banco fechado Estou morto, que reto, né? Ai, não, segura aqui. Está a ver. Então, como tem lá? Sim. Mas não tem laps. Não tem vídeo normal. Quando você está fazendo a palco? É esta currinha? Está me favorecendo a regata. Cata-de-la. Pode-me esperar agora. Obrigado.